Oi Mira, meu nome é Marlon Spinelli e hoje aqui para mostrar uma receita de um ingrediente que normalmente o pessoal não gosta muito. Vamos fazer hoje um chuchu refogado, tá legal? Vou mostrar como que se trabalha com ele, como que se faz ele ficar extremamente saboroso num prato e que ele pode entrar até para um restaurante dependendo dos ingredientes que você vai usar. Beleza? Vamos lá então? Então para começar, são dois processos que nós vamos começar a fazer. O primeiro é um refogado, que vai ser o prato principal, a base do prato. E outra coisa vai ser uma farofa, que olha que bacana isso daqui. A gente vai usar a casca do chuchu e a casca de uma banana da terra que vai no refogado também. Só que são dois processos totalmente diferentes. E também vamos usar 50 gramas de tomate cereja. Vamos usar também 40 gramas de cebola roxa em meia lua, sabe? Bem picadinha. Vamos também usar 80 gramas de manteiga de garrafa, que vai usar para refogar, para dar um pouco mais de sabor no nosso refogado. 20 gramas de alho bem picado e 100 gramas de camarão pequeno, limpo e puxado junto na manteiga também. Você vai tirar o nosso camarão grande, que vai usar para finalização do prato, tá legal? Então ele não entra junto no meio, mas ele vai ser refogado também. Casca de banana da terra, bem picada, vamos usar uma casca. Vamos usar também casca do chuchu, então aquela casca, quando a gente descasca ele, bem picado também, o chuchu. Vamos usar folha de beterraba junto com o talo, sal e a farinha biju de mandioca, que vai agregar tudo isso. Então para começar o nosso refogado, vamos pegar aqui a nossa manteiga de garrafa, vamos colocar na wok ou numa frigideira também. Então para começar, vamos ligar o nosso fogo. Nossa manteiga de garrafa já está na wok. Vamos aquecer levemente a nossa panela, a nossa frigideira ou wok, ou o utensílio que você quiser, também não precisa ser nada muito certo. E vamos colocar a nossa banana da terra. Agora, tira as bananas, deixa elas reservadas. Então rapidamente, vamos colocar já o nosso camarão. E mexer ele um pouquinho. Tempera com um pouquinho de sal eles. Adiciona a cebola. Mexe mais um pouco. O chuchu. O alho. E deixa ele apurar um sabor do outro. E agora que os ingredientes já estão bem apurados, a gente vai colocar o tomate, que até aquela casca começar a soltar, ficar bem tostada, a gente já desliga o fogo e reserva isso para começar a fazer a nossa farofinha. Então aqui, vamos desligar o fogo. Já está tudo muito bem harmonizado. Vamos reservar. Na mesma panela que você usou para refogar, a gente já vai usar para fazer a farofinha. Beleza? Vamos ligar de novo o fogo. Derramar mais um pouco de manteiga. Deixa ficar bem quente de novo essa manteiga. Já vamos colocar a nossa casca de banana. Pode colocar o nosso chuchu. A casca do chuchu, na verdade, né? Refogar ele mais um pouco. Rapidamente também. E já vai entrar com a nossa farinha biju. E agora, por fim, nossa beterraba. Nossa folha de beterraba, junto com o tábio. Acerta um pouco no sal. Mexe bastante. E agora a ideia é a gente refogar nosso camarão de finalização. Agora, só grelha de um lado, mais ou menos um minuto de cada lado. Não tem erro. Vou tirar o camarão. Fazer um molhinho cítrico. Isso daí é para quem tem vontade de fazer molhinho rápido. Limão, cilhano e mel, mais nada. Coloca na panela e deixa ele apurar, junto com a manteiga que vai refogar o nosso próprio camarão. Então, aqui, vamos colocar nossa base de banana. Colocar nossa farofinha embaixo dela. O refogado vai um pouco em cima. Camarão. Então, olha aqui, Mira. Dá uma olhada como que ficou o nosso prato. Eu acho que é um prato saborosíssimo, rápido, fácil de se fazer. E também a gente trabalha o chuchu de outras formas, né? E daí tira também um pouquinho esse preconceito que o pessoal tem de comer um pouco de chuchu e comer esse prato saborosíssimo. Beleza? Até logo, até a próxima.